Paulo Cogos é um mentiroso quanto mais. Acabei de ver um vídeo onde soltava inúmeras justificativas esfarrapadas para defender Bolsonaro. Eu não acredito que Cogos seja necessariamente um idiota. Ele é canalha mesmo, mau caráter. Ele pertence a uma classe alta nojentinha que não gosta de perder dinheiro, mesmo que para isso custe o preço de centenas de milhares de vidas. E depois veio com esse papinho de combater o globalismo, como se o resultado visível das vacinas na diminuição do número de mortes e a necessidade momentânea de isolamento social não fossem medidas necessárias para salvar vidas. Como se a CPI da Covid não revelasse a política espantosamente criminosa do governo Bolsonaro. Como se o governo não tivesse despejado toneladas de mentiras e fraudes para forçar uma contaminação em massa e buscar uma pretensa imunidade de rebanho, que nunca houve. Paulo Cogos é um lixo que não vale nem os cosméticos da mamãezinha dele. Até porque era mais cômodo para essa gente atochar seus funcionários de cloroquina e outros remédios fajutos do que realmente ajudar numa política séria de combate à pandemia. Esse pessoal não passa de um bando de filhos da puta que só pensam em dinheiro. Acabei de ver o vlog do Demente do Paulo Cogos. Toda essa palhaçada pró-bolsonarista é só porque a mamãezinha plastificada de comésticos intoxicou seus funcionários de cloroquina. A burguesia paulistana não presta. São nestas horas que me imagino inconscientemente um bolchevista, um chequista. Paulo Cogos é um menino mimado em fúria. Sabe-se lá porquê, já que não faltará carne para ele. Para o povo, ovos ou resto de ossos.